Vira pra mim, me olhando assim Qual é a sua intenção, sua intenção Sei que eu sou mato a fim, se me tirar do fim Segura em minhas mãos, minhas mãos Vira pra mim, me olhando assim Qual é a sua intenção, oh 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 Sei que eu sou mato a fim, se me tirar do fim Segura em minhas mãos, oh 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 Cola comigo, baby, essa noite Cê sabe, mais tarde eu faço o rolê Fica tranquila, baby, que é hoje que eu tiro Tu dança a verdade de você Se a realidade eu sei, não vai se arrepender Só confia em mim, que vai acontecer No meu quarto cê liga a TV, série na Netflix Fica a vontade enquanto eu vou fazer uns dringues Vi que hoje é tipo filme, real não é telecine Cê fica bem na vibe quando toca em my family Vira pra mim, me olhando assim Qual é a sua intenção, sua intenção Sei que eu sou mato a fim, se me tirar do fim Segura em minhas mãos, minhas mãos Vira pra mim, me olhando assim Qual é a sua intenção, oh 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 Sei que eu sou mato a fim, se me tirar do fim Segura em minhas mãos, oh 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 Segura minha mão e olha pro céu Vem pro meu quarto, utiliza essa mão E desliga o céu Porra pra essa bomba que eu já tô nessa vibe Ele me dançando toda vez que eu tomo Seria no meu tronho, eu não sei como Ele tá brincando comigo Cê tá correndo perigo Isso me parece vicião Porra, beijo, toda hora é isso Desce mais um com Pra mim já tá bom Mesco de gordão Se mate comigo Yeah, yeah Vou me agradecer, não se arrepender Sofrer em mim, que eu faça acontecer Beleza pra mim, me olhando assim Qual é a sua intenção, oh 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 Beleza pra mim, me olhando assim Qual é a sua intenção, oh 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 Sei que eu sou mato a fim, se me tirar do fim Segura em minhas mãos, minhas mãos Beleza pra mim, me olhando assim Qual é a sua intenção, oh 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 Sei que eu sou mato a fim, se me tirar do fim Segura em minhas mãos Yeah, yeah Let's go Baby Beleza pra mim, me olhando assim Beleza pra mim, me olhando assim